A gente viu algumas entrevistas que os personagens do Cruzeiro deram nesses últimos dias. O Matheus Pereira deu uma entrevista no Charla, foi muito legal, uma entrevista que ele foi muito aberto. E o Matheus não é um cara de muitas entrevistas, de se abrir muito. Ele é até um pouco às vezes meio rude com a imprensa em alguns momentos. O Matheus, aí teve o Matheus, ele deu muitas entrevistas, o Matheus deu entrevista pra caramba. Deu no Jogo Aberto, foi no Samuel, foi no Charla também. Foi no Charla? Foi. Foi no Charla, enfim. E teve o Ceabra também lá no Charla, então foi legal pra caramba. O Charla tava aqui, eles aproveitaram e fizeram uma limpa tanto no Cruzeiro quanto em referências do Atlético antigo. Mas eu acho que pegou o Calil, o Marques, algumas pessoas assim, não vi nenhum jogador. Gilberto Silva? Atual. É. Não vi nenhum jogador do Alenco atual. E teve o Pelaype hoje também na Band, dando entrevista lá. Mas enfim, falando sobre seleção, te surpreendeu o Matheus Pereira não ser convocado agora? Porque assim, o Willian ele foi porque o Ian Couto machucou, né? Te surpreendeu o Matheus Pereira não ter tido uma oportunidade já agora nessa convocação? Cara, inicialmente eu fiquei um pouco surpreso sim. Porque eu não acho que tem um jogador na seleção hoje que faça a função do Matheus Pereira e ele tem tido um feedback muito bom. Só que querendo ou não, a convocação aconteceu mais ou menos próximo daquela série, aqueles três jogos ali que a gente julgou que o Matheus Pereira não estava muito bem. Então não sei se foi por, tipo, se aproveitando o momento, mas eu acho que tem mais a ver com os jogadores que o Dorival quer na seleção do que com o Matheus Pereira ter a qualidade para estar lá ou não. Estar lá ou não. Então eu acho que ele deveria estar. Eu prefiro que ele fique por aqui, mas assim, como jogador hoje... Pô, é o que eu acabei de falar, cara. Hoje a seleção não tem ninguém de meio avançado. Que meia atacante que a seleção tem que você fala, pô, bota a bola nesse cara, esse cara é uma excelente ligação de meio com o ataque. O Paquetá que tenta fazer esse trabalho. E ele não faz isso. Ele não é esse cara, não. O último que a seleção teve, teoricamente agora, nessa história recente, foi o Filipe Coutinho, sabe? Mas você tinha o Filipe Coutinho, tinha o Willian, só que o Willian era mais um ponta, né? Tipo, ele jogou mais aqui como isso, mas no fim ele era mais um ponta jogando lá no Chelsea também. Então, assim, a gente não tem esse cara. Não tem. Desde o Ronaldinho, Kaká, que a gente não tem esse cara que faz uma função de vou ligar. O Ganso seria... A gente achou que seria, mas acabou que com tudo que aconteceu não virou. Então, hoje, no futebol brasileiro, não tem um brasileiro fazendo isso. A gente pode falar de muitos estrangeiros no futebol brasileiro fazendo isso. Mas não tem um brasileiro fazendo isso. E aí eu acho que o Matheus Pereira, ele se encaixa numa prateleira ali, meio que isolado, sozinho. É, eu tenho a impressão que o Matheus Pereira, ele é um lampejo, né? Eu acho que até na evolução do futebol, né? Porque o futebol não tá valorizando mais esse jogador, né? Não tá tendo mais jogador igual ele, assim. Igual o Ganso, igual o Alex, igual... A gente já viu várias camisas dele aí, Riquelme. E o Matheus, ele é um... Como é que eu vou dizer? Uma água no deserto, né? Não tem esse cara ali. Então, eu acho que o futebol, ele já tá se adaptando tanto a jogar sem essa figura, que quando essa figura aparece, as pessoas não... É meio que mata. Estão descartando. Tipo assim, os esquemas matam esse jogador. É. Tipo, eles não valorizam o que esse jogador faz. Porque ele não tem uma posição definida. E eles tentam... Se você tentar colocar esse meia numa posição definida... E eu não tô falando que o Matheus Pereira seja um camisa 10... É... Tipo, do mais raiz possível. Não é isso. Mas eu acho que ele hoje é a figura que eu mais vejo parecido, sabe? E... Porque você tem meia... Essa função de meia atacante, ela tem várias variações. Sim. Então, tipo, ela pode variar um pouco pro ponto, ela pode variar um pouco pra um falso 9, um terceiro atacante, um terceiro homem de meio de campo, que eu acho que é a função do Paquetá, por exemplo. O Paquetá, ele faz um terceiro homem de meio ali. É... Quase que um volante avançado, né? É. É muito... Que é muito próxima da... Do Ramiro, né? Mais ou menos o que o Ramiro costuma. Exatamente. O que o Ramiro, o Lucas Silva, eles conseguem executar. É... Assim... Pô, Paquetá, outro dia, cara, ele fez um lance lá no... No Esco, que foi muito legal, que o cara foi dar um lance de dois toques, não sei se você viu, mas... Enfim, não quero distrair, mas é porque foi um lance tão bom, e o juiz não reconheceu o lance dele, parou o lance, atrapalhou. Ele ia roubar uma bola e ia sair livre em direção ao gol, e o juiz avacalhou. Mas... Eu não vejo, não vejo um cara igual o Matheus Pereira, assim, como eu falei, brasileiro. Tem espaço, né? Por exemplo, eu acho que o John Arias, ele faz muito essa função, mas ele também, eu vejo ele caindo muito pelos lados, entendeu? Então, tipo, não é aquele cara que tá correndo, tá passando por todo o meio campo, né? Procurando a bola ali, e quando ele pega, ele consegue levantar a cabeça e já procurar um companheiro, que aí é o ganso que eu acho que faz mais essa função no Fluminense, por exemplo. Mas você tem, sei lá, o Arrascaeta, ele não faz isso, sabe? Mas é o mais próximo que o Flamengo, às vezes, teria. O... Eu sempre esqueço o nome daquele outro uruguai lá do... Do Flamengo mesmo. Eu esqueci. O Delacruz. O Delacruz. O Delacruz também, tipo assim, eles meio que... Ah, ele é um volantinho. Um terceiro homem, entendeu? Eles meio que vão se completando, porque eles vão fazendo essa função. Não é um cara que faz. Sim. Entendeu? E aí, é essa a falta. Eu sinto que os esquemas, eles vão matando essa criatividade dos jogadores desde a base. Eles vão falando assim, não, encaixa nesse esquema aqui. Então, é difícil você ter um camisa 10 que fala, joga essa bola em mim aqui e dá opção, sabe? E aparece pra mim. Deixa eu criar o jogo. E o jogo não acontece pelo meio, o jogo acontece sempre pelas pontas, sabe? Então, é um pouco da evolução do futebol, é um pouco da forma como o futebol tá sendo criado, tá sendo passado pra frente.